Opa, acho que estamos a ver aqui, beleza pessoal, Brawl Games com os arabizinhos aqui, aqui atrás agora, tive que fazer umas coisas aqui mais, aí vai ter, estamos aqui, na parte 3 do Battlefield, provavelmente a gente vai passar mais uma parte da campanha, e provavelmente na quarta, vai ser a última aí, para te dar, aí na sexta talvez, a gente aproveita um pouco os outros modos para virar, né, um pouquinho mais vai ser bem pouco, não sei muito não, porque, como um jogo é muito grande, eu preciso de 4 para poder jogar outro jogo, então, aí o foco é esses dias de quarta, segunda, quarta e sexta, e alguns dias de sábado, sexta ou à noite, assim, e domingo é o dia do jogo single, então, né, ainda mais se o jogo for estressante, né, esquece, já basta o pod, não quero me estressar em outro jogo não, o código já é o suficiente, vou pegar aqui, apertando a X aqui para enquanto, para ir coisando, é, ontem a gente pensando, é, eu acho que eu ia zerar o Tomy Harden não, talvez na próxima a gente zera, talvez, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, 100% de certeza se a gente pode zerar o Tomy Harden na próxima, não é mais? Passar o Tomy Harden no Twitter que não... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e não é o que eu te amo e eu vou colocar aqui vão colocar no grupo não vou para pode colocar no grupo não pode colocar colocar no grupo do bf vai ser só até o coisa esse jogo depois que terminar não vai ter mais o que fazer não e deixando o esquema né vai ser esse aqui ó eu acho que esquadra marroquina ou francês ou marroquina ou francês ou turco eu vou dar qualquer outra que eu tinha falado aquele dia é marroquina ou francês turtonis e turco ah não sei sei que tinha outro país que eu tinha falado mas eu esqueci colocar o nome do grupo aqui cadê batofila é o grupo lá mas é esse grupo você pode colocar né esse grupo deixa só que você não pode spammer assim colocar uma vez por dia se a gente fosse fazer duas lives do bf não ia dar para colocar eu vou colocar uma só para ouvir que alguém comentou já vejo certeza que eu estou compartilhando né que você tem que compartilhar senão não rola deixa eu ver um negócio aqui também ai meu deus do céu caramba ai caramba coitado do caixão parece um maluco aqui que coisou velho pera ai deixa eu ver enquanto vai vindo aqui deixa eu ver black boys é uma black boys beleza na modo história mano por enquanto pvp eu não sei não sei quando não sei nem se vai ter mas eu acho que sim talvez só na sexta eu vou ir lá velho só que vai ser pouquinho né que eu não quero me estressar muito que já tem o COD já já tem o COD só para se estressar o Warzone então mas só de primeiro enquanto é só modo história mesmo mano é hoje e quarta-feira né ai talvez na sexta eu vou experimentar os outros modos o Battle Royale desse ai que falam que o Battle Royale desse ai é horrível né mas vamos ver né vai aquele negócio vamos jogar vamos ver se vai ter né servidor BR se vai ter gente jogando BR o Battlefield o Battlefield 5 um monte de gente falou que foi tudo por 1 porque apesar que esse aqui parece que é melhor que o 1 eu não gostei não foi um desastre também o pessoal é da primeira guerra mundial a campanha é bem pior que desse ai a campanha já enfiou só que o bom é que aquele é dobrado esse não o ruim dessa campanha o ruim dessa campanha é que não é dobrado só legendado e eu lá fiz uma live tive que parar eu acho que não saiu dobrado porque não atualizou tudo ai eu esperei atualizar tudo esperei mais de uma hora ai quando eu fui coisar o bagulho da mesma coisa eu falei puta mas era para ter eu fiquei puto ai caramba velho porra ia ir preguiçosa nem para dobrar o jogo velho agora sai ai agora vai ter esse novo ai esse novo ai é só campanha capado pra mim é o mesmo pensamento que eu tinha com o black ops 4 eu tenho com esse bf novo ai que vai ter pode ser que o multiplayer vai ser bom mas jogo capado sem campanha pra mim é capado pra mim a campanha a coisa mais importante é jogar campanha não tem pra mim apesar que tem se o jogo assim lançou sem campanha já tipo o meu estilo desse jogo já foi com essa proposta ah o jogo nosso vai ser focado em em multiplayer não vai ter campanha tipo Warface vamos ver qual mais o Valorant que já veio nessa proposta sem campanha mesmo a VWAT que agora vai ter o 2 vai ter a campanha vai ser como se fosse uma DLC mas só com campanha é Rambon 6 SIG apesar que os outros Rambon 6 tinha só que diferente BF e COD sempre colocar a campanha do nada os caras vão tirar o COD tirou lá se ferrou vocês viram né lascou veio o modo breakout veio todo cagado não tem nem servido nossa eu acho que o multiplayer ainda é jogável lá naquele COD mas acho que o modo Battle Royale daquele jogo tipo é mais morto mais morto que o que esse foi um jogo que é bem morto acho que é um jogo que o pessoal nem gosta muito que era fazer sucesso depois morreu não sei eu não vou falar desse multiplayer do COD que eu não sei como tá esse multiplayer do 5 eu acho que o multiplayer desse 5 deve estar vivo né mas dizem que o multiplayer desse jogo é pior que o do 4 eu joguei a beta eu achei a beta que eu joguei no Battlefield na época foi bom ah é pra mim era mais hoje em dia pra mim não é tanto não eu desanimei com o Rumble 6 vai pra caramba mesmo comunidade tóxica é esse bagulho do que veio do passe aí esse negócio esse passe ridículo aí do Rumble 6 é ridículo aquele passe lá o passe do COD destrua não vou falar não vou falar outra palavra que não sei se essa palavra é proibida também o passe do COD estraçaram o passe do Rumble 6 de 1000 a 0 do COD que do COD você tem o seu dinheiro de volta aí você pode na outra season sem gastar um centavo você compra o passe de novo ixi toxic ixi não eu tava jogando eu tava jogando tipo jogando um cara tentou me matar pra eu poder pro cara não me matar e numa sem colocação que é um pouco mais cego que nem nem no casual foi no casual o cara tentando me matar lá o Malco é um mochila tava tipo fudendo o time fazendo um monte de coisa errada o cara saia o primeiro a morrer saia rushando igual um doido e morria aí pra não morrer eu tive que matar o cara e eu que me lasco porque cc fica sujo né não é a atitude do cara é o ato de fazer o negócio eu podia deixar dele me matar que teve um outro que fez uma outra vez eu tive que também pra eu sobreviver eu tive que matar o cara sendo que eu tava cc no primeiro do time e o que eu tava percebendo que esse cara tava fazendo e ele tava matando os cara que tava bom no time e aí é isso aqui ah gong ah gong ah não ah não ah 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 . 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 E aí Voltei aqui, veio mostrar o negócio aqui Os cara já fez meme com o maluco lá que matou Ah meu deus, BR no BR BR perde é o bom senso mas não perde é piada Puta que pariu Mas é normal né, não é comunidade Tipo assim, igual eu falei no negócio lá O pessoal conversando no negócio lá Tipo, sei se foi no Twitter Num negócio lá Infelizmente Acho que foi no vídeo do Luzang Acho que ele tava jogando Comentei no negócio lá Que o pessoal ta falando que O jogo ta bacana Mas tipo, o jogo ta cheio de O mesmo problema que tava antes Boog, comunidade tóxica Ixi mano, não tem uma Qualidade de FPS que não tenha tóxico Me fala uma Uma que não tem mano Tipo, não tem Toda comunidade de jogo de FPS Todo jogo mano Toda comunidade Cheia de BF Code, Rainbow Six Arpex Sei lá o que mais Warface Crossfire Ponte Brank E o que mais Tem outras lá Tem umas não tão conhecidas Valorant Deixa eu ver Um exemplo Astad Astad já pode ser um exemplo Desse desse ai Eu vei o Watch Todo jogo de FPS não tem Uma comunidade que não tenha tóxico Toda comunidade de jogo de FPS tem Esse que é o foda São jogos bons pra cair Mas vai tem Mas não é uma comunidade que não tem tóxico Acho que eu já compatrirei Mas é normal né É pior quando é jogo que não costuma ter Jogo de luta não tinha Essas porra agora tem Até jogo de luta ta tendo essas coisas ai E não tinha velho Acho que a comunidade que é mais assim É a do Smash né Apesar que o pessoal sempre fala que a comunidade do Smash é tóxico Mas não é só do Smash não É de Street Fighter Do T-Tekin Do Caramba 4 Tem Brawlhara que o diga também É Brawlhara é um estilo Smash né Vamos dizer que Vamos dizer que agora Smash Bros é um estilo né O estilo de jogo de luta diferente É daí o Brawlhara Acho que é o primeiro jogo sem ser Smash Estilo Smash Tirando o Playstation lá Que não fez muito sucesso né Mas é um bom jogo Mas não fez né Também foi acho que as legais Eu gosto também que eles fizeram igual É falta de marketing As coisas Pode ferrar o jogo Mas esse BF ai Eu não to dando um Eu 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 por mim Esse novo BF aqui Pode flopar velho Porque Só por Só por eles Não Tem dois fatores que pra mim tem que flopar o jogo Só que Pela falta da campanha Pelo preço abusivo do jogo 300 conto velho No game no PS4 Sendo que o jogo vai vir mais capado no PS4 no Xbox Quem tem Xbox One e PS4 com preço de jogo Se eu fosse vocês não comprar velho O jogo vai vir mais capado que o dos outros velho Vai vir Vai vir Vai Vai pagar o mesmo preço né Apesar que acho que no PS5 é um pouquinho mais caro mano Mas 300 conto um jogo Eles são base velho Não tem nada de extra mano Os cara tão cobrando Preço de jogo gold Com preço de jogo gold Com preço de jogo standard Tipo cobrando É Preço de jogo gold no jogo standard velho É ridículo velho Infelizmente não tem como defender a EA não velho Os jogos da EA são falta pra cair Mas a empresa Caga Caga mano Caga Caga com o negócio mesmo Não tem como não Vai fazer o que né É Tem que fazer né Ai cara Esqueci de ler o negócio lá Puta merda Aí dá pra tirar Ai caralho Esqueci de ler o bagulho lá velho É Batalha reconquisa a Europa Depois da vitória sanguínea A operação overworld Nas férias do Mundial A operação A operação do Água Começa uma incisão mortal Na costa do sul da França Provença Ela sabia que ia ser francês 500 mil travessariados do mundo Avançam por um país ocupado por Praticamente meia década Só que agora tem que ver se esse quadro vai ser marroquino Que os marroquinos falam francês né Que eu sempre Acho que sim né Se eu não tiver errado Apesar das espadas Por Porque vi uns carinha com essas toquinhas Marroquina né Com uns Um chapéuzinho marroquino né Que os marroquinos sempre usam Marroquina, egípcio né Ah é, egípcio também Podia ser egípcio Mas no Egito eu não sei se vocês falam francês No mil quilômetros É o que havia o negócio Eu não vi velho É vai ter dois Acho que dois personagens Principal Acho que é o Se não me engano esse moreninho que tem nesse aqui Esse moreno aí Se não me engano é o É o do É o do É o do Não, mas do Não, mas do Ele já tava velhinho né Prontinho 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 É Acho que é um marroquino mesmo Seis homens CtD Héro Eles estão falando francês Não Eles não eram os seus a combater Eu vou te contar uma história Cada um fala na sua língua Francês fala francês Alemão fala alemão Como você não conhece Se não me conhece Noruegues fala norueguesa Que a menina lá da noruega É o segundo lá A segunda personagem É uma É norueguesa né Uma menina foda pra caralho Bem mais foda que o primeiro cara Vamos ver se Esse aí vai ser mais foda que a mais Vai ser meio difícil velho Porque a menina fez sozinha velho Não tem como não né Vai ser difícil ter algum Esse e o outro cara da Alemanha Vai ser mais foda que a menina lá É só marroquino mesmo Chapéu Marroquino Marroquino fala francês então É esse maluco que a gente vai capturar Tem um outro também Eu só não sei se o outro é do primeiro né Parece né No caso primeiro um outro Vai ficar com um outro que é amigo dele Não sei Vamos ver né Repara Dê-me Dê-me Nangadep Idrissa Ah esse aí ó Não é possível Se eles te deixaram engajar Isso vai vir Isso vai vir Isso vai vir Eles me pediram Eles vão vir e repulsar os alemãs Porque tu és muito febre E tu és muito vieux Por isso a ideia Eles estão falando de França Então tu és veni ganir a guerra Tua só Estão falando de França Por isso eu estou falando marroquino Que eu acho que é Eu acho que é Árabe isso que eles estão falando Que eu acho que no barroco Só fala francês e árabe né Não é marroquino Ah não são francês Vamos ver se eles são francês São francês ou vocês são marroquinos Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu acho É porque tem essas Estouca é marroquino Eu vejo o exército marroquino Usa esses Esse chapéuzinho Nós vamos ver Aquele ponto Nós étamos francês Ah que beleza Por que né Eu peço o CJ aqui Que eu traguei É o CJ Se fossem Vai ser mais ou menos Essa base Se tivesse um remake É para Faz lembrar o CJ O outro eu já vi Peço um ator Ah que sacanagem Você viu bota os caras pra Você sabe naquela época Como que era né O conceito da desgrama Até hoje tem Imagina onde Diferente O cara com a arma O cara foi atirar O cara com a arma O cara foi atirar Ah acho que eles são Marroquinos mesmo E quando tudo a Echou Nosso jovem E ambitioso capitão A decidiu De nos portar Voluntários Para nos empoderar De canoes Antiaéreos Que eles nos cercam Acho que esse cara Não é Não é tanto que são né Dá bem né Na terra Porque a gente Sem Gente É sensata né Agora isso é um capacete Um desses dois vai morrer Eu acho que vai ser esse outro aí A gente vai controlar esse aqui O outro que vai Não sei Tá com o cara né A mãe da menina lá morreu né É a menina eu não sei Porque tipo explodiu tudo Eu não sei se morreu todo mundo Agora o jogo Será que eu devo sair Eu acho que vai continuar daqui né Se eu voltar né Eu sair para eu ver O negócio é que eu não Não vi velho A pobreza se voltar Tu da história de novo Eu não quero ver de novo não É E sexta a gente joga né É É É Sei que é bom demais Mas também Mas também Tem o que tem de bom Mas apesar que o geral O jogo tá E também esse negócio Ah é o que eu tava terminando O negócio desse negócio do passe Me Passe e eu vou E ter que esperar duas semanas Para liberar os bonecos E no caso vai liberar hoje né Mas amanhã É amanhã depois do COD Se sobrar um tempo Amanhã vou ver se eu trago O Mostrando só pelo menos Fazendo pelo menos Umas meia hora Quanta minutos Se sobrar Tanto tempo que sobrar Fazer a live mostrando a A Thunderbird amanhã né Só vou mostrar Não vou Acho que nem vai dar para jogar Se der para jogar uma partida Eu jogo mas É É um jogo normal mesmo Casual Parece que sem colocação E o Colocação eu tô jogando Porque não tem squad Não vou jogar capô Sem squad não Se for Eu quero que é um squad bem forte Para poder pegar o troféu Para pegar ouro Para atinar o jogo Só falta esse troféu Fala isso não Mas depois mais para frente Eu vejo como eu faço para pegar esse troféu mano Talvez o Gustavo mais para frente Vai baixar amigo meu A gente vai ver Só que aí Eu vou ter que ver Um time bem forte Porque tipo A gente tem que no mínimo Pegar o outro 3 E aí não é fácil Pegar nesse negócio não Tem que ter um squad Com a mesma pontuação Tem um monte de coisa Torcer para os caras ser bom né Tipo A gente tentar ganhar Ou a gente conseguir jogar Jogar bem Só que o problema é que Tem partida que eu jogo bem Tem partida não O problema é se o cara escolher O personagem que você joga bem Que ele tem personagem de jogar Que esquece velho Não dá na minha mão Que eu não faço nada não Mas tem personagem de jogar que eu faço estrago Vigil é um deles velho Vigil Nômade no ataque velho Às vezes o Maverick Apesar que eu não curto muito o Maverick Mas dependendo do mapa Tem uma parada que eu consigo jogar bem com ele Pra caramba Vamos sair pra gente Leirar o negócio Eu espero continue daqui velho Eu esqueci de tirar o negócio lá velho Ai o problema é que O problema é que O problema é O problema é o loading desse jogo O loading desse jogo é triste velho Demorado para uma boom né Primeiro vai ser Será que esse aqui vai ser mais guerra mesmo Esse aqui vai ser mais tipo guerra mesmo Ou que os outros é mais tipo Sabotagem né Os caras lá E os caras lá Sabotavam alguma coisa alemã Nesse ai Acho que talvez vai ser mais guerra mesmo Talvez vai ter um episódio Que você tem que matar escondido Sabotar né Mas acho que esse vai ser mais guerra mesmo Tá com cara né Ai o terceiro eu não sei O terceiro é um alemão Acho que é um Acho que é um Comandante de tanque alemão É É Porque é bom mostrar os dois lados né Não mostrar um lado só né Porque no outro lado Tinha a maioria dos caras do lado Mas não Não tinha só gente do lado do outro lado Tinha gente que tá indo Que ir a guerrear Mas era obrigado Fazer o que Igual aquele jogo lá do Vale anti-Hara Isso porque ele mostra mais ou menos isso Tinha um Um cara que era cadastro Acho que uma francesa Só que ele era alemão E foi obrigado a servir No exército alemão Mas é Despenhar guerra mundial também o outro Aqui vamos ver 1944 Combates de alta intensidade Com a infantaria Desembarcada Na costa sul da Na costa sul da França Durante a operação Dragon Dragon Com dois o Lute para libertar Uma nação Na qual você nunca esteve Ah então esse aí Zé Marroquino mesmo Então Tá bem É isso mesmo Você nunca esteve né Além dos caras ajudar os caras lá Ihhh Que é que os caras ficam cavando Foda né Ela tá mesmo né Ou eles são franceses Eu não sei velho Ou de repente Da Algera também Que eu acho que a Algera Se fala francês Mas eu acho que é marroquino É É É É Árabe e francês Os caras falam meio francês Mas eu acho que é marroquino Mas eu acho que é marroquino Só pelo chapéuzinho Que eu conheço O chapéuzinho Dos exércitos marroquinos Apesar que no outro teve exércitos Tunísia Pode ser Tunísia também né A Tunísia Ela Ela Que a Tunísia lutou contra a Inglaterra Na primeira guerra mundial A Tunísia tava do lado da Alemanha Mas depois acho que ficou do lado dos aliados Eu não sei direito Tem a guerra mundial Eu não sei tanto A Segunda Guerra Eu já sei mais Sei que a Alemanha Que tomou a conta toda da Europa A única que ela acha Que eles não conseguiu tomar conta Assim mais do país da Europa Foi eu acho que os russos A Rússia Que a Rússia era brava Os caras aí lá Nossa Gelo Gelo Aí era os italianos né Que era aliado Os japoneses Abri Continua daqui Vou ver que a arma O que é luta que escreve Não é sempre verdade E o que é verdade Não é sempre escrito Né Ele está ali Eu não vou morrer Eu não vou morrer Mas não vou morrer Nossa Mãe do céu E aí Eu não vou morrer Eu não vou morrer Mas não vou morrer Que avião Vai ser Não Vamos Que cara de arma é essa? Ah Essa aqui é a même A mesma francesa Ajuda! Ajuda! Eu não sou médico! Que pistola bizarro! Cadê os caras? Que? Vai dar arma do cara? Quer pegar o rifle do cara? Vou pegar a arma alemã mesmo. Deixa eu ver qual que é a missão. Elimine um inimigo com uma machadinha. Colete 10 armas mais uma arma sem morrer? Como assim? Cuida a frente aliado! Meu Deus, aliado está na frente. Eu acertei fogo a mim. Okay. Caiu, caiu, caiu! Cabe-se! 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 a arma do alemão aqui. Boa se uma arma decente, velho. Vou cortar a arma diferente, velho. Tá bom. Machadinha? O que é machadinha? Ah, pegou fumaça, caramba. Não joga fumaça não, parece que faz o jogo. Eu recuo dessa arma, a arma é tão fácil, né? Avança, 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 avança. Cadê os de fogo? Não tem nenhuma arma diferente, não? Tem que botar um carro da machadinha, botar um na machadinha. O que? Mas é na machadinha pra atacar? Não, eu não vou chamar. Puta, não! Ih, fodeu, já era. Colete 10 armas novas sem morrer. É, já morri. Deme-sisse. Sisse? Senegal? Não, né? Sisse tem nome senegalês. Ah, igual tem mais essa. Senghor. Senghor é senegalês, velho. Ah, e o Senegal também fala francês, né? Puta, pode ser também. Tô com a arma, cara. Ah, mano, sempre tá foda, velho. Ah, mano, olha a arma ruim do caramba essa francesa, hein? Puta, que pai, o que é a arma ruim? Ah, mano. Aê, mata na machadinha. Esse é foda. É, esse jogo, mano... Esse aqui é um feed kill. Nossa, mano. Feed kill. Não, essa arma é forte. Mas é lenta que é uma desgama, velho. Mas é forte. Forte ela é. Ah, sou. Morreu. 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 Ah, garante, velho. Essa garante, velho. Vai vir. Eu acho que é agarante, né? Eu vou pegar essa arma francesa, é a garante, ah não, é a Lee Field, parece a garante pra caramba velho, vou pegar essa e ficar com essa arma ali mesmo. Bomba! Ficar com essa arma francesa mesmo, que essa arma eu não joguei ainda. Peguei aqui boas armas. Olha o que tem que fazer, Jogo. Os caras pegou, os caras são fadão, matou os alemão lá quando fosse nada. Nós nos sentimos minúsculos em frente à guerra, uma outra forna pronta a se fazer engrazer. Mas eu, eu me repeti todo o tempo. Não. Peguei essa arma francesa. É pra cá que eu tenho que ir? Eu vou pegar as armas, né? Eu vou pegar armas diferentes pra coisas. Quantas armas? São 10 sem morrer, né? Pegue 10 armas diferentes novas sem morrer. Eu acho que você pode morrer morrendo na partida. Essa aqui também é diferente. Armas novas. Puta, puta. Eu peguei, deixa eu ver. Essa aqui é a chatona. Ai, 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 ai. Eu peguei em cima dessa arma. Eu gosto dessa arma. Essa aqui é uma das maiores SMG que tem em jogo de 2ª Guerra Mundial. Essa é a MP. Essas armas dos alemão, velho. As armas dos alemão é o forte mesmo. Pra caramba. Ai, filho, já tinha pegado. Ai, filho, já tinha pegado. Ui. Nossa, mãe do céu. Eu vou cair. Ai, não quer o nome da arma? Chato. Chão. 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 Puxa o nome da arma. Meu pai do céu. Chão do pé. É que eu tenho que ir? Cadê o meu time? que que é isso o bagulho tava me sugando a velha não vou fazer mais essa missão não vai tomando com a pele mão de arma agora eu vou ter que voltar a pegar todas as armas de novo peguei um monte de arma diferente não vou fazer um novo próximo acho que esse jogo eu vou jogar a campanha jogar um pouquinho do pvp só um pouquinho do pvp de modo batalha para ver como que é se tiver servido br ainda é servido gringo mas se for muito foda eu não vou ficar muito não eu vou jogar um avião alemão ou avião avião tá com medo de cair uma bomba e me matar o exército francês gritava pra caramba mesmo mas essa arma na arma é meio ruim mas é forte essa arma francesa quanto que parou ela meio coisa mas ela não teve que fazer um estrago do caramba eu não gostei disso aqui, isso aqui tem boca bala também, o ruim dela é isso não vou jogar qual é, a outra eu já joguei, a outra eu vou deixar de reserva vocês sabem que no back tem aqui um negócio lá, se você dar um tanto de damage no cara o kill é seu né, você conta com o kill também é que é um negócio que vocês vão colocar né, se você derrubar já o kill já é seu se o cara acordar vai contar kill pra ele também, mas vai contar pra você que derrubou ai não tem mais esse negócio ai o cara pode, ai não vai ter mais esse negócio que o cara fazer clicar em quem derrubou, ai o cara derrubou então vamos lá para o kill vai, o kill vai para mim também então tá bom velho, e no kill pra mim é o... como uma... essa arma quase morreu mas essa arma é uma merda velho acho que ela tá matando todo mundo hein vamos para esse lado aqui mesmo cuidado para não ser fuzgado ai meu pai do céu, dois ticos que eu tomei já... os tirailleurs não estavam sempre bem equipados vai fugir, vai fugir, vai fugir improvisar, eu me disse, temer tem que encontrar algo encontre um modo para que isso marche tem que ter uma minuição né ah mano deixa eu destruir essas casas marcas agora já estou vendo que tem um kill alemão aqui atrás aqui do atalho olha não os tira że começar awehr se NF gerar 6 não morrer um SUS não morreu GROCK não morreu, não morreu ele não morreu não morreu umairy não morreu, vai fugir não morreu umiens 相adinha no coco um coco não, no porcaso não é uma corona Vou pegar a munição de ponta aqui, eu gostei dessa arma francesa apesar de ser meio lenta né O problema não é lento, o problema é a bala também Bala, não tem quase nada de bala Outros explosivos para destruir objetivos marcados, ai caramba É, vamos cadê o objetivo, ah tá Dá pra pegar pra mim, dá pra pegar aí Caramba, cadê o carro do meu time, eu vou deixar o carro Caramba, vamos embora Eu vou tentar desculpar a munição de campanha, não vem É lá, eu acho que esse carro não é não é Ah, é do time, puta que pariu velho Não Aceite da granada, eu coloquei o botão errado Prot appreh, não sei Sai daqui! Destruir os canais salvará de vies. De vrais vies. É verdade. É verdade. Nós sabemos que nós fizemos algo bem. Então, nós nos recolhemos. E nós nos reunimos com a pôrchera. Ah, explodiu. Ah, beleza. Não foi desperdiçado no jogo. Não tá na minha vida. Que? Mano, não. Não. Caralho, não morri não. Que? Mano. Começou lagar no modo single lagando. Como? Que? Caralho. Caramba. Caralho. Sério isso? Vai lagar no modo single lagando o jogo. O cara dando rollback. Ah, não. Não. Tem que matar tudo demais. Meu Deus do céu. Vou ter que matar todos os barulhos de novo. Não. Não. Que? Não. Eu vou ter que matar todos os barulhos de novo. E aí? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, Vesgo! Onde vida? Onde vida? Ah, que é uma bomba na minha cabeça, velho! 1979? A outra nasceu em quanto? Sei lá, acho que é outra Onde vai? Como é que é? Que é uma bomba na minha cabeça! Onde vai? A minha cabeça está tecido com a espécie de balança Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Negócio, já todo mundo só foi botar os botes mais revelador, que é preciso ser bem mais rápido. O negócio é semi-gemido. Está o maluco aqui. Vou tirar essas armas. Nossa. Vai tomar um cão, vai. Toma, toma para azucar bem no meio do cão. O que? Ele morreu também. Ele deitou. Só vou tentar acertar daqui, velho. Vamos lá. Toma, caminhão. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos clômer, né? Vamos lá. ai ai ai... eu não canto eu vou me narrar eu quero pensar nessa eu sei que não que mesmo eu não estou orando eu não sei tá bom é os efeitos de ficar sangue na arma as coisas não velho meu Deus do céu não me ajuda cadê os aliados bote aliado é bote mesmo de bote de burro bote de bebê de bote com bebê de burro caramba cacete eu tô sozinho lá mano ah não de novo velho pega uma louca chegou um doido mesmo não corre pro vagabundo e aí 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 Tá bom, o que é bastão? Ainda dá pra descer, velho, sabia que ele vim pra cima, ele tá com fumaça velho, ele foi aliado, com certeza, velho. Que rato, velho, eu ia matar, mata, 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 tá matando o cara, velho. Vamos ver, eu destruí o perigo, eu vou gastar o tipo de bagulho, né? Vem, aqui e aqui, vai carregar o batuco aqui, ó, essa aqui eu vou tentar destruir tanque, né? Meu Deus do céu, não sei como eu não morri, o carro me deu a aula da casa de frente, de quinto de vida. Ah, até vocês estão em cima, peraí. Mais um. Não tá acertando, ó. Um, dois, três, quatro, quatro, dez anos pra enxampida, velho. Tá acertando o cara, velho, como assim, velho? Olha isso, não tá acertando, velho. Meu Deus do jogo, nossa senhora, velho, velho. Tá bem difícil, né, jogo? Eu tô acertando o carro, o balão tá acertando. Deixa pra falar, eu não sei por que não tá acertando o carro, mas... É, eu tô tomando dano no... Tem vocês aqui não, não tem alemão. Vamos pegar o acerto. Ah, eu tô acertando. Caralho, ganhou tanto de dia de dia. Ah, o hitbox desse jogo não tá muito legal não, pra falar a verdade. O hitbox desse jogo tá meio bizarro, pelo menos no modo campanha. Eu espero que no modo multiplayer não seja assim, não, velho. Se for, mano... Meu Deus, eu pensei que esse cara era alinhado, velho. O que você está me acertando? Oh, o caralho, velho, esses alemão infinito, velho. Eu acho que não adianta eu não a seguir nesse lugar, não é muito bom pra estar não. É alemão infinito. ai meu deus até sei de onde está saindo não vei eu fui ai vei ai que droga caramba vei puta que pai mó do campo este jogo é complicado em é assim bobeou morreu ai eu devia ter atirado a bazuca de longe ai tudo de novo agora estou com raiva pega a batuca ai estou com rambo agora vou baixar um rambo aqui nessa porra não vou baixar uma rambo não não vou baixar um os tiraios não eram sempre equipados precisava foia ramassar improvisar Eu me disse, teme, você tem que encontrar algo, encontrar um modo para que isso marche. Caralho. De verdade. É concreto. É verdade. Nós sabemos que nós fizemos algo bem. Então, nós nos aproximamos dessa ideia. E nós nos reunimos na bucharia. Caralho, não está contando um hit, isso que eu não estou entendendo. Caralho, 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 caralho. Eu não vou nada, cara. Caralho, caralho, caralho. Sai, sai, sai. Sai, sai. Vai, sai, sai, sai. Eu não vou desistir os negócios Ele não morreu Queeeeee O bagulho tomou o escudo Ai ta ai oh Eita Caramba Eu não consegui desistir o bagulho O bagulho ta bugado Olha Olha Agora destruiu né Filha da mãe Olha Meu Deus do Céu O ponto é cheio de alemão aqui Olha Agora os caras estão morrendo lá em cima Ah Agora morreu Agora morreu Agora morreu né Cadê o cara do meu tio que estava aqui Eles devem ter morrer Vem Vem O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu não estou fazendo aqui O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele está fazendo aqui Ele está fazendo aqui Ele está fazendo aqui Se voam Ele está fazendo aqui Ele está fazendo ele Ele está fazendo Elle Agora vocês vêm, né, seu filho da puta, velho, né? Mas finalmente, a estádio do que negócio, eu vou matar essa poça, essa bombada, do caramba. O que eu tenho que fazer? Não, eu vou botar essa bombada. Eu vou botar esse, cara! Ah, o cara está dando... Mano, está dando uns bugs doido, mano. Eu acho que os caras não mais atualizam mais esse jogo não, né? porque em jogo aí é triste os carros que mais atualizam no jogo, né? mesmo após todas essas anos, eu me sinto muito bem. mas eu sempre vi um outro. Quando eu repensei, eu me sinto muito. Ah, eu queria entrar dentro pra ver se tem alguma coisa, não. Ah, eu quero jogar, né? Ah, cancela, não só qualquer SMG, eu vou colocar uma outra arma aqui, essa aqui eu conheço aqui. Ah, agora eu não posso ir. Ass hasta o mesmo tempo, por que elas se dchen outraitung? Ah. Ah. Um zumo. Um gotta ir lá. letra vermelha e dessa escada especial Hermão Nunca vi esses caras vermelhos não Ai ai ai... Espadro vermelho! Problema é isso. Estou tirando para carregar. Ficou rápido até! Ah, cabeleira. Tem de vez que eu guardei essa porra. Ah, é seu afora! Meu? Puxa! Fico fácil! Ficou rápido! Ficou rápido! Ficou rápido! Como é que você tá tirando? É um bom... todo o seu time os caras do time estão matando nossa mãe de céu é bravo essa aqui essa era em mim parece que é mais fácil que o outro essa arma defesa o problema é que ela não mira será que eu multipli essa? se eu multipli for assim também fodeu vc 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 Eu vou morrer que eu to tomando as costas Meu Deus do ca... Bate mesmo Não bom Mano esses caras de lançar chama são um saco mesmo Puta que pariu É um saco matar esses caras, esses caras que pegam essas armas brindadas do caramba Caramba velho, puta que pariu, fica ai Fica ai, fica ai Mata com o meu inimigo Mãe, não ta acertando tiro nos caras velho, tipo Mantenha a linha de defensa Mãe, não ta acertando Mãe, não ta acertando De l'aide arrive Uma trainada no céu azul Esse piloto será recompensado E nós, não Mas não sabemos ainda Mãe, não ta acertando Mãe, não ta acertando Mãe, não ta acertando Já foi Será que vai ser só esse Nossa, ta acertando Cês tão vendo né Que ta acertando né Sauf se eles vão Changer as regles do jogo Uau, uau On a ganhei Cuidado ai On a ganhei Tem o capitão O capitão que ele é O capitão de lá Tão os terras 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 Ah, e ele é capitão Ele estava Ah, ele é capitão Qu Smoke Quê vamos fazer agora Vi Vamos Vai Vamos continuar Vamos 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 te reposar Petri Meu irmão, você é vivante. Talvez eles nos darão uma medalha de... Mas precisamos pegar esses canons para receber uma medalha. Deme, não temos de comandante. Não podemos avançar sem o apoio. Você é certeza? Idrissa! Você é como eu, vamos! Vamos nos combater! Eu tenho uma família. Des crianças. Mas olhe, nós já fizemos melhor que os melhores soldados franceses. Então, eu vou te perguntar, de qual nós somos capazes? Se nós avançamos e se nos darão esses canons, os livros de história falarão de nós, de reconhecimento, de respeito para nós, para nossos filhos. Então, vamos pegar esse poste e mostrar a todos que nós somos realmente. Vamos! 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 Vão! E isso aqui… Ahhhhh! Talvez esse aqui só tenha dois capítulos como é mais uma guerra mais coisando. Agora estou sozinho, tem que tomar cuidado. Comissão, travessa, força sem ser detectado, acho, três garrafas de vinho, sem ser detectado agora, velho. O que vamos fazer com o caos? Não precisa de nada para pincar. Não precisa de nada para pincar. Não precisa de nada para pincar. Você conhece seu pedido. Desciegue-se em um. Rescite em paz, meu irmão. Eu ouvi ouvir que o despoio vai chegar amanhã. Não precisa de nada para pincar. Não precisa de nada para pincar. Não precisa de nada para pincar. Olha! Olha! Ah, ele tem que me acerto ou não acerto ele? Não precisa de nada para pincar. Acho que vou pegar outra arma dele. Essa arma é muito ruim, velho. Essa arma não é... Ela é fortinzinha. Ah, questão de segundo vai tocar ela, velho. Não, essa é uma arma rápida mesmo. Essa... Essa é uma arma rápida mesmo. Eita, isso é um hiper gigante. Tem um... Oh! Oh! Aqui a pouco disso, me derramam! Ah! É uma arma! Eu acho que estou fazendo garrafo de vida. Não estou nem aí com coisa. Ah, não vou fazer essas moções mesmo. Deixa eu ver se... Tem um rifle, né? Tem um rifle, né? Ah! Cadê o rifle do cara? Veio que o cara deu pra um rifle O opa, eu ia pegar esse rifle dele Ah, opa Essa arma também Eu ia testar essa aqui também Essa aqui é a primeira que começa com a caixa de médico se eu não me engano Joguei bastante com essa arma Uma CMG mesmo Eu tô cansado Eu tenho que achar uma garrafa de vinho Como eu vou achar? Ah, bazuca Quantos bazuca eu tô? Acho que eu tô com a cheira É, tô com a garrafa cheira Como eu vou achar a garrafa de vinho vai saber Esse negócio correcionar, esse negócio pra achar Só em funguinha mesmo Porque o mapa é muito detalhado Esse mapa de jogo de tiro é muito detalhado Aí você não consegue achar Não vai ter barra mesmo Tô nem aí, velho Ah, vamos pra cima Eles são todos mortos Eles são todos mortos Com esse irmão Isso que é foda em jogo de tiro Tanto aliado, tanto boneco aliado Tanto boneco tipo Só os principais Esse boneco que eu tô, outro cara Mas tanto aliado E alguns bonecos alemão Os alemão também são todos iguais Eles são todos iguais lá É muito bizarro É normal né Esse aqui infelizmente Difícil vai ser um NPC diferente dos outros Até poucos jogos que tem Eu acho que não deve ter um jogo de tiro Algum desses tipos de jogos Com grandes, meio grandes caras Que não tem um boneco diferente Tipo, todos os DNPs são diferentes um do outro Só, acho que foi irmão gêmeo mesmo Não precisa que as patrulhas alemãs me veem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Fiquei preso na porra da pedra, vai tomar no cu velho, o sinal te prende. Nossa velho, se eu perder as quatro anos eles vão morrer nesse jogo, vixi meu Deus. Ah, vamos continuar daqui. Eles vão pra ser um barajão. Deixa o caminhão passar, né? Eu não devo me fazer reparar por essas patruias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Oh! Eu estou aqui! Vai sem arraOR! Como que foi? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Que legal! Meus dois ir. Ai, o recurso dele são essas botas de ganadelo. É, vou ter que ir pro outro lado mesmo de cima e tentar destruir o bagulho de alarme, né? Que aí não vem reforço. Nossa, cara, cara, mano, não tem uma missão desse jogo que você tem que, tipo, é tudo que você tem que matar distraído, velho. O que você tem que pegar essa arma? O que você tem que pegar essa arma? O que você está me fazendo? O que você tem que pegar essa arma? O que você tem que pegar essa arma? Do que você tem que pegar essa arma? O que está lá, velho? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Vou tentar comunicar agora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Valeu Eu tenho algo dentro da casa Calma! Bem! Meu nome Isso é malo, cara. Ah, deu, deu. Essa é a mamãe é boa de hoje também. Essa é a mamãe. Essa é a mamãe. 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 Limpa aqual, não deu. Vamos. Quebrado. A mamãe. Não, 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 não. Sim, eu acho que é isso aí Sim, eu acho que é isso aí Sim, eu acho que é rápido É uma boa saga aqui, a melhor CMG do jogo eu acho, pelo menos no rock eu não lembro se ela não dá pra dar dois, se ela não lembro se ela não dá pra dar dois Idrissa Ele tem que pegar aquela versão do novo Idrissa Te voilá Eu sabia que tu te sentiais Olha isso, é isso que você queria, hein? Eu te disse que não devíamos avançar sem o apoio Mas nós ganamos! Os amantes estão morrendo Não se preocupe, espécie de chão Nós não ganamos Nós não temos paio de retraso Você vai morrer, você vai cernar, nós vamos contra-a-táquer, nós vamos cairar. Ninguém sabe nunca que você estava lá. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Olha os olhos. Você quer que ele ganhe? Nós vamos morrer porque eles pensam que nós somos menos. Agora nós vamos morrer, todos esses homens serão mortos por nada. Espera, espera, espera. Eles pensam que nós vamos ficar lá ou não. A maior força deles está na terra. Então, ele é o último lugar onde eles esperam nos ver. Não, não. Não, não. Não, não. Os franceses não conseguem após dar problemas, nem nem se aproximarem de seus empregados. Você vai pegar o chateado. Imagina eles, se você chegaram atrás e capturá-los. não acabei estrategista é escarte vão fazer a então são 33 nossa e esse aqui é bom e essa campanha também tá muito boa os caras também são foda mas que vão dominar um monte e o gato francês não tá conseguindo dominar. Não entendi. Detalize o primeiro posto avançado sem usar o acelerador. Detalize o primeiro posto avançado sem ser equitado. Mas aqui esse é o posto avançado sem ser equitado. Ah então tem que matar todos sozinhos sem chamar os caras? Não, só tem que fazer. É sem ser deitado já foi. Sem ser detectado né. É bom, tá sendo bom esse modo, essa coisa. Pelo menos ele se joga maior que o outro né. É o outro só que o outro é dobrado né. Tem negócio. Puta tem tanque de guerra. Tem uma arma silenciada velho. Eu não tenho faca igual a da outra. Tem que ficar com ele? Tem a boxes que representam acumuladas. Tem feito-eles ver lasjanhos. Vamos lá Ai meu Deus, até o tanque mesmo Aqui não tem igual a outra menininha A outra menininha é mais foda mesmo Não tem como não, velho Ela tem faca de silenciador Você taca a faca e mata o cara uma só Só que se eu tacar a granada vai fazer um bagulho Um tanque de quieto e insultado pra caralho Sem repito Sem pitié Uma vez dentro Há duas soluções A morte não serve Caramba Ah Oh Caramba Caramba Veio É frio não Ah Não Aqui Aqui meu Deus o tanque anda ainda porque a tanque quebrou o que a tanqueira uma grande máquina de vergonha, sem repito, sem pitié, uma vez dentro, há duas soluções, a morte ou a survie. Oh! Você deveria testar isso! Eu procuro! Você deveria testar isso! Eu não gosto de comer um café, não gosto de comer bonbons, chocolate, nus... E aí E aí E aí E aí Nossa senhora Não é que tá dando E aí 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 Uou Vamos ver onde está o bagulho de... Vamos ver onde está o bagulho. Vamos ver onde está. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ele começou a sacar, né? O macaque é mais satisfaz o recurso. Meu irmão, nós vamos reforçar os inimigos. O cagama acaba voando são muito rápido, né? Nossa senhora! Não! O cagama é esse aqui? Eu vou descer dentro desse salão! Eu vou descer dentro desse salão! Eu vou descer dentro desse salão! Eu não posso descer dentro desse salão! O que é isso? O que é isso? Eu vou descer dentro! Eu vou descer dentro! Não é bom, não é acabar com a barra que eu vejo ele. Cara, não, 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 não. Não, não, mas o ingresso é do jeito que ela morreu. Não, é um erro muito importante por que ele me despegue. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ué, como assim? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. não, 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 não, não.